Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Sena 12 para vocês E nós vamos trazer aqui meus vídeos de FXVSER E hoje, a classificação do GP do Canadá Isso mesmo, a classificação do GP do Canadá GP do Canadá, né, eu corro muito bem Cara, tipo, acho que a única vez que eu não venci foi na temporada 2 ou foi na 1 Que eu fiquei em quinto lugar Donovan, pode falar para mim, por favor? Né, aliás galera, em dezembro nós vamos fazer um ano de YouTube aqui, né Olha só, já estamos chegando, hein Vamos lá Agora a corrida de classificação Tudo beleza Vou colocar aqui, equilibrado Aqui Nossa Deu ruim Galera Vocês só viram um alerta ali na configuração do carro E mano, eu não consertei Esqueci, ai que burro Mas tá valendo Vamos lá, caraca Vamos lá, então Eu acho que eu vou conseguir a pole já de cara, hein galera Tudo equilibrado, acho que vai dar Vai dar fácil, será? Eu sou mais chato do que todo mundo aqui nesse GP Olha só Opa, mas erro também, né Aqui Sendo em décimo Nossa senhora A legal é que não tem nada a ver com a corrida aí, né Essas posições aí dos pilotos Só a minha, né Não sei porquê Opa, quarta posição Quarta posição Caraca, eu já consegui a quarta posição só na primeira Só na primeira volta, velho E a primeira volta eu começo parado Imagina Na segunda Que eu começo já andando, né Já a 300 por hora Eu acho que eu vou vencer agora, hein Acho que eu vou conseguir a pole Schumacher, Hacker e Barrichello Ainda tem um Prost Caraca, cadê o Manso? O Manso e o Nono O que é isso, Manso? O Manso, aliás, galera O Manso falou Pra mim, né Que ele vai Sair dessa Dessa Opa Esqueci do modo narrador, né, galera Espera aí Bom, vamos lá, hein Olha só, senador já consegue a pole position Olha só O Manso falou O senador já falou Que o Manso Falou pra ele Que ele Que o Manso vai sair da McLaren Vai sair Da Do Fx Vencer E um novato Chamado Kurt Hart É Vai entrar no lugar dele Olha só Olha só isso, hein Olha só o que vai acontecer, hein Manso Que que é isso Que barbaridade E o Senadores falou também Que ele falou que vai Opa, olha só Agressivo Agressivo e reto Eu acho que ela Pra ele ser na 12 Já que ninguém consegue tirar Olha a pole dele É, olha só Kurt Hart Na Kurt Hart É O novato Que tá na GP2 Na Fx2 Na verdade Ele Ele vai conseguir Aqui uma vaga No FxRacer A principal O principal campeonato De automobilismo Né Aqui Do mundo Né Vamos lá Olha só Como é que ele vai E ele consegue Um 0,52 91 Foi o melhor tempo Do Senador Olha só Que tem Passo É Bom Galera Voltei É Então vamos lá Né Galera Bom Como eu fiz a Polyposition Eu não vou trocar Aqui Essas peças Desgastadas Beleza O motor Tá em 95% Só Os freios Tão 93 Tá Olha só O óleo Tá em 94 É Dá A carroceria Da carenagem Para a suspensão Tá em 93 E o estado Do motor Tá em 95 Então eu acho Que dá pra aguentar Né Pelo menos Essa corrida É Mas então Bom galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Dê um like favorito Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ainda Ative o sininho E as notificações Pra você ser notificado Desse próximos vídeos E atualizações Aqui no canal Eu vou ficando por aqui Sem nada Dez falando Fui Tchau pessoal Até o GP do Canadá Fui Tchau Tchau Tchau